Pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, hein? Eu só tô aqui hoje pra avisar que não teremos o quadro Marius Entrevista devido ao drive-thru do Yaxoba que está sendo realizado aqui no Rotary Club de Suzano. Então, eu gostaria muito de apresentar o que foi feito ontem, antes deste evento. Eu não sei mais, mas o pessoal estava tão divertido na hora de descascar a cebola que acho que ninguém chorou, não, só estava todo mundo dando risada. Mas aí, tá vendo? Olha por que o nosso Yaxoba fica gostoso. É por causa disso, da dedicação, é o pessoal trabalhando com muita alegria, com entusiasmo. É assim que fica bonito. Alguém amanhã vai comer uma comidinha gostosa. Tá vendo aí, ó, é o depoimento da nossa companheira aqui. Fala de novo aqui o que você falou. E é pra amanhã alguém comer uma comidinha saborosa. Tá vendo aí, ó, é assim que fica muito gostoso. Tudo feito com amor, é. Exatamente. Tá vendo? O nosso companheiro André que faz o período de companheirismo, né André? Fala alguma coisa, André. Olha, o melhor que a soma da região, da região, é a do Rotary Club. Pode vir, hein, com certeza, que é o Tachá que está comandando aqui. Isso. Alguém gostaria de falar? Aí, ó. Você é Rotaractiana. O Jano Barocic. Interactiana, né? Eu sou... Você é presidente do Interact. Eu sou Jéssica. Então, aí, ó, todo mundo trabalhando. Os Interactianos também ajudando. Pra que você é do Rotaract. Tá vendo qual é o seu nome, hein? Jéssica. Jéssica. É que tá de máscara, não dá pra saber quem é que tá falando nem nada, né? Eu fico confuso. Mas parabéns pra vocês, Interactianos, Rotaractianos. Eu sei que amanhã vai ser uma festança. Infelizmente que não é presidencial, né? Oi? Mas... Todo mundo de máscara aqui, ó. Eu, assim. Presidente... É a Lana, aí, olha. Eu, é, eu achava que tava assim. Eu não sabia. Já tava pra ver. Então, eu falava, quem será essa moça aqui, alta? Caramba, tinha que ser você, né, Lana? Eu sei que eu. Eu sei que o Interactiana alta nesse lugar. É verdade, né? Oi? A Lana ganhava todo vídeo. Todo vídeo, galera. É a moça churra. É isso aí, é isso aí. Então, pessoal que vai assistir esse vídeo aqui, aguarde que amanhã vai ter um Yakusoba muito, 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 muito gostoso. Ok? Tchau. Tchau. Estando aqui na sala do pessoal que tá picando cenoura, vamos escutar uma palavrinha com o nosso organizador desse Yakusoba, senhor Takaki. Fala, professor Takaki. Amanhã eu, amanhã eu ia, eu ia trabalhar, eu ia trabalhar, olhando. Então, convida todos, vamos saborear a Yakusoba do Rotman. Já ia, já, fizemos uma, fizemos uma festa ali do Yakusoba do Rotman. É, né? Ótimo. Eu sei que amanhã esse Yakusoba vai ficar muito gostoso, né? É isso aí, senhor. Aí, ó, todo mundo trabalhando contente. Eu gostaria de ouvir do nosso presidente aqui, o Fernando. Dá uma palavrinha pra o pessoal assistir e vir buscar o nosso gostoso Yakusoba. Vem amanhã, dia 15 do 5, a partir das 11 horas, o nosso delicioso drive-thru do Yakusoba. Vem aqui o nosso mestre Takaki, é o nosso chefe de cozinha. Tá ficando lindo. Viva, viva! Fala, comandante Jorge, muito obrigado. Vamos lá, viva todo mundo! Viva! Viva! Estou aqui no evento drive-thru Yakusoba e vou pegar aqui um depoimento da Cris, que é a mais nova integrante do Rotary Club de Suzano. Vamos ver? Olá, pessoal! Eu sou o Cris Toro 4, estou aqui no Suzano. Hoje, um evento maravilhoso que é o Akisoba. Gente, é sensacional! Participe! Todo ano é um evento show, top de linha. E eu tenho o prazer de fazer parte desse clube maravilhoso. Um grande beijo! Para vocês terem uma noção, estamos entregando via drive-thru. Caralho, hein? Afora tem muita feira? Parece que não. É, realmente, a fila não ficou na espera há muito tempo, porque a entrega estava bem rapidinha. E eu aqui registrei algumas pessoas pegando e algumas pessoas também registraram a foto. No caso, aqui foi a Andressa Lima que me enviou a foto. Aqui temos também o Arthur Takayama e a sua mãe, o Edinho e o Araco. E o Tio Pepino, que surpresa agradável, não é? Gente, eu registrei muitas surpresas, não é? No final, assim, do evento, numa descontração total, a Interact, é a turminha boa, não é? Resolveu fazer um pequeno ensaio com o pessoal do Rotary para fazer uma dancinha, hein? Vamos ver os ensaios? Não, deixa o 15 mesmo, um minuto é muito forte. Não tem problema, não tem problema. Vem, vem, vem. Vou deixar 30, vou deixar 30, depois a gente corta. 1, 2, 3 e... Cadê a música? Super sem música, família, peraí. 1, 2, 3 e... E para encerrar, olha isso, gente. Vai, o senhor, vai, o senhor! Tá, tá movendo! Tá, tá movendo! É, dói! É, ó, tá movendo! E a luta! É, cara, é, fica bem! Vamos, cara! Vamos, cara! E não se esqueça, no próximo sábado, nós teremos no quadro Marilsa Entrevista, a entrevista com o governador juvenal da gestão 2009-2010. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau! Inscreva-se no meu canal, Marilsa Caria. Inscreva-se no meu canal, por que não agora, Marilsa Caria. Compre-se no meu canal. E aí E aí